Aí teve outro momento também que eu tava voltando da cirurgia e eu lembro que eu fui pro meu sótão e eu escrevi outra canção pro Espírito Santo Só que a melodia ficou só no meu coração e quase depois de muitos meses é que eu consegui cantar as primeiras notinhas e aí eu fui mostrar pro meu marido pra Lislaine, pros meus filhos a música nova que eu tinha feito pro meu amigo Espírito Santo e eu quero que você saiba que ele é teu amigo que nos momentos de solidão nos momentos de angústia quando você não tiver nem vontade de cantar porque às vezes a gente não tem vontade às vezes a gente não canta porque não tem voz mas às vezes não canta porque não tá com vontade porque a luta é muito grande mas se você não conseguir dizer nada diga pelo menos pra ele assim, Espírito Santo tá doendo muito, mas eu ainda te amo vamos dizer pra ele que nós amamos amém